Olá, eu sou o José Antônio Conte e a partir de agora estou aqui no seu canal legislativo com mais um Assembleia Entrevista. Nós prosseguimos aqui com o perfil parlamentar. Pois bem, há uma grande expectativa sobre a chegada à Assembleia Legislativa de um nome conhecidíssimo, um nome que marcou principalmente durante 100 dias e ficou marcando depois até hoje, porque foi seguramente o mais importante, pelo menos o mais discutido secretário de Segurança que o Estado teve, que é o advogado Enio Bassi, do PDT, eleito com 37.148 votos, eleito na verdade em seu sexto mandato parlamentar, cinco a federal, uma vereador e agora o sétimo. Pois é, e a pergunta que se faz, por que Enio Bassi está na Assembleia Legislativa? Por que não continua na Câmara dos Deputados, já que esse é o sonho de tantos e tantos políticos? Excelente, uma saudação Conte a ti, todos os ouvintes da TV Assembleia. Eu me considero uma pessoa inquieta. Eu acho que o comodismo, a rotina, ela não faz bem para ninguém. E eu achei que 20 anos lá em Brasília, o que tinha para fazer eu já fiz. Poderia me acomodar, ficar em Brasília, o que para muitos é um paraíso, mas entendi que poderia ser muito mais útil e me sentir muito melhor encarando um desafio novo. Por que? Eu comecei na política como vereador em Lajato. Passei um período discutindo os problemas da minha cidade. Aí virei deputado federal e passei 20 anos discutindo os problemas do meu Brasil. E foi direto para a federal? Direto. Não tive a oportunidade de passar por aqui para discutir os problemas do meu estado. É como alguém que se forma numa faculdade sem fazer o ginásio ou o segundo grau. Eu não passei pela Assembleia. Então eu acho que qualquer político que pretenda ter uma carreira bem sucedida, ele tem que passar por esse estágio aqui como deputado estadual. E é o que eu pretendo, trazer a minha experiência que tive em Brasília, para com essa experiência poder contribuir em melhorias para o nosso estado. Mas tem algo que todos dizem, mais perto, mais próximo da comunidade, para trabalhar por ela, estar aqui e sentir. Porque em Brasília se faz, se apresenta um projeto de lei e a repercussão, é evidente que há repercussão nacional muitas e muitas vezes, mas até chegar aqui demora bastante, né? É, e veja que em Brasília são 513 deputados. Eu lembro da primeira sessão que eu cheguei, era uma sessão do Congresso, 584 parlamentares, deputados, mais senadores. E a gente realmente está num ambiente gigantesco. Aqui já é um número mais reduzido. E eu lembro em momentos lá em Brasília, em que eu ouvi algumas questões aqui no estado, e eu queria propor sugestões, principalmente na área da segurança, também na saúde. E tentava lá na tribuna falar sobre isso e me diziam, não, vai tratar do Rio Grande lá no Rio Grande. Aqui se discutem os problemas do país. Então, é uma situação um pouco delicada. Lá se discute projetos e leis para o Brasil inteiro. Aqui vamos discutir projetos e leis a serem aplicados estritamente no território gaúcho. Quer dizer, e o único espaço são as rádios e as televisões. É o único jeito de chegar aqui, né? Quer dizer, deve ser meio frustrante, né, deputado? Olha, eu não diria que é frustrante, mas é uma ação totalmente diferenciada. Eu acho que lá, no Parlamento Federal, a amplitude das ações é bem maior. Lá não existe o que se tem muito aqui, que são grupos partidários. Lá são grupos regionais, bancadas do Nordeste se unem por interesses do Nordeste. É o lobby nacional. Exato. São lobbies distintos, onde se vê muitas vezes forças opostas unidas por um mesmo objetivo, com o mesmo intuito. Aqui já é uma questão mais partidária. Partidos de oposição ou de governo se fecham e aí os embates podem ocorrer. Muito bem. O que marcou a sua atuação em Brasília? Eu tive dois estágios. Na verdade, o primeiro estágio foi a minha primeira eleição e os primeiros três mandatos, que eu saí como um candidato regional. O Vale do Taquari não tinha um deputado federal. Há muitos anos, há décadas. O último deputado federal do Vale do Taquari tinha sido Guido Mesh e não me lembro quantos anos atrás. E aí, em 94, a região percebeu que era importante ter um representante. E se uniu em torno do meu nome e me elegeu. Então, eu tinha bandeiras exclusivamente regionais para a região do Vale do Taquari. Mas, a partir do momento que fui secretário de Segurança, a partir de 2007, houve um marco que me diferenciou em termos de atividade. A partir dali, a segurança pública foi a atividade número um. Eu passei, a partir daquele momento, fui presidente da Comissão de Segurança, atuei em várias áreas na segurança em Brasília, com dezenas de projetos nessa área também, alguns já aprovados, outros não. Como a redução da maioridade é um tema polêmico e eu tentei há mais de 10 anos colocar em pauta. E, lamentavelmente, até hoje, não se votou isso lá em Brasília. E a redução da maioridade é unanimidade, praticamente, né? Sem dúvida. Porque nós sabemos hoje que só reduzir a maioridade não vai resolver o problema da violência, não. Mas vai, ao menos, dar um pouco mais de convicção na população de que só porque alguém não tem 18 anos, pode matar e nada vai acontecer. E é o que acontece na prática. O menor degola um taxista, como um caso aqui em Canoas, onde o menor degolou três taxistas. Lá em Venâncio Soares, o menor matou dois taxistas e jogou no Rio Taquari. E acaba ficando internado numa instituição aí com uma fase, no máximo, por três anos. Isso se ele não sair com seis meses ou um ano. Então, é lógico que isso é um incentivo ao crime e à prática de novos delitos. Então, é preciso que a lei seja dura, principalmente para crimes graves, independente de quem praticou esse crime. Independente de ter ou não 18 anos. Tá, mas eu imagino também, deputado, se não for assim, o senhor me corrija, por favor, a frustração de ter estado lá lutando pela redução da maioridade penal e não ter conseguido. É, realmente há uma pequena frustração, mas eu não posso deixar de registrar que nós contribuímos muito, porque fizemos grandes debates sobre isso. Eu participei de debates em universidades, Unicinos, Fivali, Univates, Aquinapuc, vários debates e eu contribuí. Não sou apenas eu que defendo essa tese, vários outros parlamentares também. Então, eu acho que isso está amadurecendo. Até diria que isso está maduro já há bastante tempo. Está na hora. E não acredito que essa legislatura passe sem votar essa proposta. Maduro apodrecendo a sua altura, né? Não pode se deixar passar, né? Daqui a pouco passa do maduro e acaba apodrecendo uma ideia que é necessária. Bom, vamos a 2007, que 2007 é o marco. Em 2007, Enio Basso esteve na Secretaria de Segurança, combateu a criminalidade como ninguém combateu aqui no Estado e se dizia até que fazia aquilo que a sociedade queria, que era quase uma justiça com as próprias mãos. E se levantou mais do que nunca a tese que bandido bom é bandido morto. O que tem de verdade nisso tudo? É, na verdade, nós fazemos justiça de acordo com a lei. Eu sempre digo, bandido tem que ser tratado de acordo com a lei, sem privilégio. E também sem que se extrapole o que a lei prevê. Eu acho que bandido bom é bandido preso, bandido recolhido do convívio social. Morto não. Morto não, mas às vezes é consequência da ação. Se o bandido reage ou acabe tentando tirar a vida de uma autoridade policial, entre o bandido e o policial eu prefiro que morra o bandido, que o policial não. Isso é uma questão que não só eu, acho que toda a sociedade. O que nós tínhamos na época era a identificação clara. Em primeiro lugar, que o policial precisava ser visto como um herói. Porque o policial gaúcho é o que menos ganha. O brigadiano do Rio Grande do Sul tem o pior salário do Brasil. Então ele é um herói porque ele coloca a vida em risco. Então é preciso reconhecer-se isso, valorizando o nosso policial e dando a ele o respaldo necessário para fazer as ações. E o que eu fazia? Eu, como secretário de segurança, eu ia para as ações. Tinha no comandante, o coronel Mendes, que era o nosso motor na Brigada Militar. E que é uma referência para todos nós, né? Sem dúvida, um secretário de segurança que tem alguém como coronel Mendes para estruturar ações da Brigada está muito bem respaldado. Ou outros policiais, como o delegado Ranolfo, que faz um excelente trabalho. E assim como ele e outros, cito esses dois nomes como referência. Mas nós íamos junto na ação. É aquela história do olho do dono que engorda o boi. Veja bem, isso é estatisticamente comprovado. Um policial que vai para a rua, num dia de 40 graus, fazer uma operação, se ele está sozinho, ele tem um resultado. Agora, se ele se sentir respaldado, olhar para o lado e ver o secretário de segurança, no outro lado está o comandante da sua instituição, os resultados são muito maiores. Porque ele não vai ficar ali no solo pensando, Ah, meu comandante está no ar-condicionado. O secretário está lá tomando um cafezinho e eu estou aqui ferrado. Ele se sente respaldado. E nós conseguimos, em 100 dias, os melhores índices de combate à criminalidade com ações fortes, firmes, enérgicas e de valorização do policial, mesmo sem ter aumentado o salário dos policiais. Pois é, e é preciso que se diga o que foi obtido nesses 100 dias, nesse exemplo que o senhor está dando. Olha, resultados foram fantásticos em todas as áreas. Claro que é muito pouco. Seria mais fácil nós fazermos uma referência de que o nosso pilar, a espinha dorsal da nossa ação eram as blitzes. Se abordavam milhares de pessoas por dia. Só que não era um blitz como se faz agora. Uma blitz administrativa que quer multar quem não tem o IPVA em dia, quem estiver com o pneu careca ou com uma eventual carteira de motorista. Ou que multa por não usar farol de neblina. Por não usar farol de neblina. Ou blitzes exclusivas para tirar bebum da direção. É importante enfrentar a bebida alcoólica na direção? Claro. Mas nós não podemos usar o que nós temos de melhor para enfrentar os bandidos, que são os policiais militares, para fazer blitzes para tirar o motorista que bebeu da direção. Quem tem que fazer isso são os guardas municipais, guardas de trânsito ou forças-tarefas. Voluntários, talvez. Voluntários. Mobilizar voluntários. Mobilizar. Eles estão aí querendo também, né? Exato, porque enquanto o policial está abordando e fazendo bafômetro, quem é que está prendendo os bandidos? Está faltando gente para isso. Então nós tínhamos blitzes criminais. As blitzes faziam três coisas. Verificavam quem estava dentro do veículo, identificavam quem estava no veículo, se o veículo não era furtado, e se havia algum tipo de produto ilegal, droga ou armamento ali dentro. Porque hoje eu sempre digo, alguém que passa numa blitz administrativa para fazer o bafômetro, se tiver bebido, não passa. Agora, se não beber e tiver uma metralhadora atrás do banco, é capaz de passar. É porque dificilmente vão examinar, né? Não é isso um tudo. O foco é o bafo. Exato. Então esse foco tem que mudar, e isso nós tínhamos na época. Mas nós tínhamos outras coisas que ficaram incompletas. É uma pena. Nós tínhamos a ideia de criar, já tínhamos uma parceria bem avançada com algumas universidades, um senso prisional no Rio Grande do Sul. Quem são os presos gaúchos? Os milhares de presos. Ninguém sabe, nem o governo nunca soube. Tem gente dentro do presídio central que já podia estar solto. E tem outros que estão soltos que deveriam estar lá dentro. Então um senso prisional para identificar nichos familiares. Tem famílias onde o pai, o filho, o primo, o tio, estão todos presos. É um nicho familiar de risco. Veja a questão da face. Nós temos menores infratores hoje, num número bastante elevado, mas em torno de mil menores infratores já tem filhos. Então são crianças, filhos de adolescentes que praticaram crimes que estão num círculo familiar de alto risco. E isto passa desapercebido. E o poder público tem que acompanhar isso de perto, eu não tenho dúvida. Então uma série de ações que precisavam ser feitas, não foram, mas nós tivemos a grande característica de ter sido o secretário de segurança que mais fez blitz e mais abordou delinquentes nos 100 dias que estivemos na secretaria. E reconhecido pela sociedade, com toda certeza. Tanto é que o que a gente ouve por aí, ah, que bom que ele está aqui agora, será que vai voltar para... Havia uma curiosidade, uma expectativa, de que o senhor pudesse voltar para a secretaria de segurança. É, a expectativa havia, não houve convite, e a gente respeita isso. Há uma visão talvez mais técnica do governador, que convidou um delegado da Polícia Federal, e nós queremos contribuir. Aqui não estamos aqui para ser pai da criança, para estar na vitrine, não. Eu acho que o que nós queremos, o meu sonho, e da grande maioria dos gaúchos, é de ter um estado onde os nossos filhos vão para a escola e a gente tem a convicção que vão voltar vivos para casa. É ter a tranquilidade e ter um pouco de paz. E aí todos nós temos que fazer a nossa parte. O cidadão que está em casa, se perceber um movimento suspeito na rua, no vizinho, ele tem que denunciar. Assim como eu, como parlamentar, eu tenho aí projetos, propostas, que eu vou apresentar, e também críticas, porque a crítica é salutar. Eu vou criticar sim as ações da Secretaria de Segurança, mas vou criticar apresentando também caminhos e sugestões para melhorias. Como é que o senhor vê a questão da redução das horas extras dos policiais? Lamentável. Eu já disse isso ao próprio governador, mas tenho esperança, convicção, de que o governador Sartori, um homem sensível, ele que está chegando agora, ele precisa colocar a casa em ordem, e é difícil, mas que o mais rapidamente possível, ele reveja essa situação. Não dá para economizar dinheiro com saúde e com segurança, porque tanto saúde como segurança pode tirar a vida das pessoas. Na saúde é óbvio. E na segurança, quanto mais bandido na rua, mais gente sendo assassinada. Então, nós reduzir as horas, as diárias para os policiais, na verdade, é reduzir o número de policiamento na rua. Já tem tão pouco policial na rua, e agora sem diária, vai ter menos ainda. Então, o apelo que nós fizemos ao governador é que, no máximo, em mais 30, 60 dias, se retome o pagamento de diárias, porque isso não é privilégio, não é benefício abusivo. Na verdade, é um direito que o policial, que ganha tão pouco, tem para fazer operações noturnas, operações em finais de semana, para cumprir um horário de trabalho um pouco mais extenso. O senhor gosta da operação golfinho? O senhor é favorável, não é? Eu acho que ela precisa de uma reavaliação. Ela é necessária. Não, eu fiz essa pergunta para ele perguntar, mas o senhor acha justo que se encerre agora a operação golfinho por falta de horas extras? É um absurdo, é um absurdo. Ela é necessária por quê? Porque é para o litoral que vão milhares de gaúchos. Agora ela cria um vácuo, porque no momento que termina o período da alta temporada, as cidades do litoral ficam completamente desamparadas. Hoje, uma cidade que tem um número X de policial, passado o verão vai cair a zero esse número de policiais. E se o bandido inteligente percebe isso, ele vai deixar para praticar delitos no litoral na época do inverno. É muito mais prático, mais confortável. Então, a operação verão precisa existir, mas não nos moldes que está. Porque essa operação verão aí definida foi feita há 10, 15 anos atrás e vem seguindo esse padrão. As coisas mudaram. Inclusive, a bandidagem evoluiu em tecnologia. Então, hoje eles estão em uma outra visão e nós podemos trabalhar muito mais com a inteligência. Aliás, eu quero fazer aqui uma denúncia que eu já tenho feito desde que eu fui secretário de segurança. No Rio de Janeiro, a criminalidade gira em torno da máfia do tráfico de drogas. No Rio Grande do Sul, a criminalidade gira em torno dos assaltos, roubos e explosões a bancos e caixas eletrônicos. Tínhamos uma época o seco com explosões a carros fortes. Aquilo acabou. Hoje, a máfia, o crime organizado no Rio Grande do Sul gira em torno disso. E os cabeças dessas gangues que explodem em caixa eletrônico, bancos e tudo mais, eles jamais vão estar junto na ação porque eles jamais vão ser presos. Eles ficam atrás de um computador planejando ações. E sabem que o município, no dia X, que tem poucos policiais, vai ter um policial que vai se licenciar, a esposa do policial está grávida, vai ter um bebê. Eles têm isso tudo monitorado para buscar os municípios mais frágeis e ali fazer as suas ações. Como é que o senhor vê esse abate constante, essa briga de gangues que termina eliminando muitos e muitos traficantes, que dizem, entre eles pode acontecer, não sei o quê. Daqui a pouco é possível evitar isso? Isso é um grande problema a ser resolvido? Como é que é isso? Olha, na verdade, já quando eu era secretário, nós tínhamos um índice estatístico que mostrava que 80% das mortes dos homicídios têm envolvimento com algum tipo de droga. Desde a droga ilegal até a droga ilegal. Às vezes é alguém que se embriaga, briga e mata alguém. Então, de cada 10 homicídios, 8 têm a ver com o tipo de droga. Significa o quê? Que qualquer autoridade que falar em reduzir o número de homicídios não pode dizer, ah, homicídio não dá para reduzir porque não dá para ter polícia em tudo que é lugar para evitar uma briga. É possível assim, como é que se reduz o homicídio? Atacando o vetor. Se a droga é o grande vetor da criminalidade, tem que se atacar a droga. E como é que se enfrenta a droga? Policiamento nas fronteiras forte. Chega dessas operações ridículas como a Operação Ágata que o Exército faz. Todos os anos o Exército coloca alguns tanques de guerra na fronteira e anuncia que está fazendo uma operação para pegar traficante e tudo mais. Qual é o traficante maluco que vai tentar atravessar uma fronteira quando ele visualiza tanque de guerra ali parado e soldados com fuzis? Ele dá um tempo, espera passar os 30 dias, mas quando aquele pessoal for embora, ele age. Manda alguém na frente. Claro, ele tem batedores e tudo mais. Então enfrentar a questão da droga na fronteira porque há um número assustador. A maior apreensão de drogas feita no conjunto dos últimos meses e anos é feita pela polícia rodoviária. Ou seja, é por acaso. A polícia rodoviária não tem essa função específica. Aborda o motorista, pede o documento, suspeita porque o motorista está andando na madrugada, está um pouco nervoso, olha o porta-malas e encontra drogas. Então imagine quanto a droga passa sem ser abordada. Então nós precisamos fechar as fronteiras para a droga e não fechar as fronteiras para alguém que vai buscar um vinho lá fora e às vezes vem com um pouquinho acima da cota e é barrado. Então eu acho que... Tem que deixar o vinho lá. Tem que deixar o vinho. Então eu acho que definir prioridades, mudar o foco de ação, precisa ser feito. Isso será possível na atual gestão? Eu acredito que pode melhorar. Eu acredito que gestão nenhuma vai conseguir sanar e resolver o problema da criminalidade. Agora, tem que se dar os primeiros passos. Eu lamento que o governo anterior, e eu tenho uma opinião muito crítica, muito forte em relação ao governo Tarso, foi um desastre. Foi um governo que foi muito mal em vários aspectos, inclusive na questão da segurança. E isto não sou eu que estou dizendo. A população disse isso nas urnas, pela votação que foi dada ao governo Tarso. Espero que o governo Sartori, ao qual nós estamos dando o nosso apoio e temos confiança, vamos dar a ele o tempo necessário para que as coisas ocorram, mas que ele, no mínimo, faça um pouco para que os próximos governos façam um complemento. Isso é uma ação permanente. Enfrentar a bandidagem é quase como enxugar gelo. Agora, se nós não enxugarmos o gelo um pouco, nós vamos morrer afogados na água que ele derrete. Então, se nós não amenizarmos o problema da criminalidade, nós vamos ser assassinados dentro de casa. e não apenas na rua. Deputado Daniel Bassi, em que momento se enfrentou nos últimos tempos? Vamos pegar como referência 2015. Em que momento se enfrentou a bandidagem? São poucos. Tivemos ações esporádicas. E aí nós temos que reconhecer a valiosa contribuição das nossas polícias, tanto a polícia civil como a polícia militar. Tivemos uma ação muito forte lá em Cotiporã, que foi lembrado, que saiu muito nos jornais. Ações da polícia civil que se organiza e faz também o seu enfrentamento. Agora, isso tudo não é feito de forma organizada, como uma orquestra, onde todos, usando a simbiose, funcionem juntos. Não. A brigada trabalha do seu jeito, a polícia civil de outro, a polícia federal de outra forma. Nós temos que integrar essas ações e trabalhar de forma inteligente, de forma coordenada, onde a Secretaria de Segurança tenha metas e tenha projetos. eu cobro da Secretaria de Segurança que saiu anterior, que era tudo muito no improviso. Nós temos um gabinete de crise na Secretaria de Segurança, não sei se você conhece, muito bonito, com uma sala redonda, com muitos telões. E ali é um gabinete de crise para, no momento de crise, sentar o comandante da brigada, chefe de polícia, secretário de segurança, forças, inclusive, até em alguns casos, governador. Estive lá outro dia e perguntei quantas vezes esse gabinete de crise se reuniu? Nunca. Ora, do jeito que anda a bandidagem. Mas não há crise, deputado? Mas a cada final de semana morrem 20 pessoas assassinadas. O gabinete de crise tem que se reunir toda segunda-feira para discutir o que fazer. Isso não quer dizer que não há crise? Não há para algumas autoridades que não querem ver a crise. Do ponto de vista de alguém, né? Veja comigo a outra questão. Eu respeito muito o ex-secretário, um homem íntegro, sério, um promotor, mas veja quando houve uma denúncia em rede nacional, pela Globo, de dois presídios. Um, se não me engano, em Goiás, onde havia mordomias para os presos, e outro aqui, que seria o central, onde alguns presos tinham telões de LCD, de LED, com algumas mordomias. E eu ouvi o secretário de segurança do Rio Grande dizendo, ah, se nós não deixarmos isso, os presos se rebelam, da motim. Mas que ideia é essa? Se não entrar droga nos presídios, os presos vão se rebelar. Mas preso não pode exigir nada e nem tem como direcionar as ações do Poder Público. E no momento que o Poder Público fecha os olhos e diz que o preso, deixa ele com o telefone celular, deixa ele, senão ele vai ficar perigoso, é prova de que nós somos completamente incompetentes para enfrentar essa questão. Deputado, sua opinião sobre o policiamento nos presídios? Precisamos, com a maior urgência, retirar a Brigada Militar de dentro dos presídios. quem tem que cuidar do sistema prisional são os agentes penitenciários. Claro, precisa concurso, precisa ampliar. E precisamos também, nesse aspecto, eu já tenho uma proposta apresentada aqui, essa semana, né? Já protocolou? Já protocolei, que retira, num primeiro momento, os policiais da guarda do presídio externamente. Retira o policial que fica dentro da guarita, ele vira um preso, porque ele passa 24 horas. Sai o Brigadiano de dentro da guarita e se passa a trabalhar com o sistema de vídeo monitoramento e esse Brigadiano vai para a rua enfrentar a bandidagem. Não tem mais cabimento um Brigadiano ficar numa guarita olhando o presídio de cima com tanta tecnologia moderna que temos. Só viu que não temos câmera-meia aqui, né? Temos lá do outro lado. Isso aqui é um robô. Monitorado por um homem só, por uma pessoa só. Imaginem, 10, 15 câmeras de vigilância, um cidadão vai monitorar tudo. E não tem risco dele pegar no sono, porque às vezes o policial numa guarita pode ceder e dormir e não ver nada. Então, isso é coisa ultrapassada. Nos filmes de cowboy, antigamente se via. Lá na guarita, um policial com uma metralhadora na mão monitorando. Hoje isso é feito pela tecnologia. Então, com isso, nós vamos aumentar em torno de 700 brigadianos a mais na rua para enfrentar a bandidagem. E quando nós tirarmos a brigada de dentro dos presídios, especialmente no central, teremos mais mil ou dois mil policiais também na rua, acrescendo e dando para a população um pouco mais de sensação de segurança. Então, é um trabalho a ser feito. Mas, lamentavelmente, nos últimos quatro anos esse trabalho não começou a ser feito. Com recursos de quê? De parceria público-privada? É possível. Eu acho que esse sistema de monitoramento pode abrir espaços para que a SUSEP, que vai coordenar, faça parcerias com empresas de vigilância privada. Até com estagiários, porque esse estagiário não vai ter arma, nada, ele vai monitorar atrás de uma tela de televisão que está vendo e se perceber algo estranho, ele dá o alarme. Então, não há necessidade de um policial preparado para enfrentar bandido com todo o treinamento ficar numa guarita olhando e presenciando a eventual segurança física da estrutura do presídio. Não posso deixar de lhe perguntar ao encerramento da entrevista sobre o que o senhor achou da segurança na Copa do Mundo quando se pegava os policiais, os brigadianos no interior e os trazia para Porto Alegre. De uma forma geral, nós temos que elogiar, não nesse aspecto, mas de uma forma geral a estrutura que se montou a nível de Brasil, a mobilização, a integração. Pena que só funcionou durante a Copa. Por outro lado, a política do cobertor curto, ao menos a nível do Rio Grande do Sul, não se prepararam para isso e tiveram que buscar policiais no interior, reduzindo a segurança lá no interior para fortalecer a segurança aqui ao redor dos grandes estádios e dos hotéis onde estavam as concentrações. o resultado aqui foi bom. Onde tinha a Copa, realmente melhorou a segurança, mas foi por um período fixo, acabou isso e em compensação se deixou desabrigada ou menos protegida cidades do interior e outras áreas que perderam seus policiais que foram trazidos para cá. É mais ou menos como a Operação Verão. Se leva para o litoral um monte de policiais e com isso se reduz o número de policiais nas cidades do interior, aí se justifica que vai muita gente para o litoral. No caso da Copa se levou muitos policiais para proteger as capitais que tinham a Copa, proteger turistas que ali vinham e lamentavelmente se deixou desabrigado e milhares de brasileiros e gaúchos foram assaltados ou morreram por falta de policiamento. Helicópteros ficam com a saúde ou com a brigada militar? Eu acredito que tem que haver uma parceria. Nós formamos um time, um governo tem que ser um time, não pode ser individualizado. Assim como falam às vezes se a polícia tem que ser, tem que haver uma polícia única, brigada e polícia civil, se atuar como um time e no meu tempo atuava, creio que hoje ainda atua, não há necessidade de fundirmos água com azeite. São atividades distintas, corporações distintas, até a formação é distinta. Desde que atuem de forma organizada, amigável, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, eu acho que podem continuar desta forma. Assim como helicópteros. Quando a brigada precisar, que é uma questão de ações de segurança, ela coordena. Quando a saúde buscar. Agora, se tu me perguntar a manutenção desses helicópteros e tudo mais, é a brigada que tem preparo para isso. Muito bem. Bom, o que esperar do deputado Enio Bates da Assembleia Legislativa? Eu venho com muita disposição. Eu venho como um guri novo. Como dizia o meu ex-governador Colares, eu venho com muita tesão cívica. Há quantos anos? 56 anos. Vem como guri novo. É, vem. Mas um guri novo até na política. Porque eu trago essa experiência que tive em Brasília e acho que isso vai ser útil. E tenho muita expectativa, muita esperança de contribuir. É lógico que eu posso daqui a pouco me decepcionar. Mas acredito que não. Eu acredito que aqui estou rodeado de outros parlamentares na sua grande maioria bem intencionados. Cada um com a sua opinião, a sua postura ideológica. Mas bem diferente do que Brasília. Brasília são 513 e dá para identificar claramente muitos que estão lá só para botar dinheiro no bolso. Outros estão lá para defender interesses de grupos e não do país. Tem gente lá para representar empreiteira. Tem gente lá para representar. Então se tu pegar o Congresso que são 513 e disser que a metade está realmente interessada em trabalhar e construir melhorias para o nosso país, é um número muito baixo, muito pequeno. Já aqui eu não tenho dúvida que 70, 80% desse parlamento, quem sabe até 100, mas não conheço todos ainda, sejam parlamentares bem intencionados que queiram realmente fazer alguma coisa para melhorar o nosso Estado. Aliás, eu sempre digo isso, se eu quisesse, até ganhar mais, porque o salário do federal é maior que estadual. Se eu quisesse mordomir me acomodar, eu ficava em Brasília e não viria para cá. Até para ficar escondido. Dava até para ficar escondido. E o detalhe é o seguinte, a população tem que vir aqui cobrar, né deputado? Exato. Tem que vir aqui, está próxima, o senhor vai fazer questão, inclusive. Quanto mais estiver na Assembleia, melhor, né? Exato. E as pessoas têm o telefone, têm o contato, sabem o gabinete, está tudo na internet, hoje de tudo isso está aberto. E eu acho que as pessoas têm que cobrar, têm que trazer sugestões. Eu apresentei mais de 300 projetos em Brasília, desses em torno de 30 foram aprovados, inclusive a lei da mamografia, uma lei minha, a lei 11.664, que hoje tornou lei, o direito à mulher de realizar uma mamografia pelo SUS preventivo. Então, mais de 300 projetos, mas grande parte deles vieram de sugestões. Então, o que eu quero é que a população, além de cobrar, se sinta à vontade para nos trazer sugestões, trazer ideias, propostas, para que nós possamos viabilizar e transformar em lei aqui dentro. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Enio Bassi. PDT, 37.148 votos. Ex-federal, agora estadual. Muito obrigado a você, amigo telespectador, que nos acompanhou mais uma vez no seu canal legislativo, no perfil parlamentar. Até breve. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho